Como fazer o carrossel infinito, um post que faz muito sucesso no Instagram. Então, eu entrei aqui no meu Instagram e vai ser esse post aqui, ó. Aprenda a fazer, aí eu pus arraste pro lado com uma seta. E aí, se você perceber, a moça tá no meio. Esse é o grande lança, né? O que a pessoa... Ó, se você perceber, tá aqui, ó. As pessoas ficam realmente interessadas. Poxa, mas como você faz? Um post infinito, eu continuo a frase aqui. Aprenda a fazer, arraste pro lado com a setinha. Um post infinito, arraste pro lado. E aqui também tá no meio, ó. Como este, arraste pro lado. Se vocês perceberem, eu tô demonstrando as minhas camisas com o meu logo e o nome do meu canal. Então, tem uma chamada pra ação aí, né? Link na bio, arraste pro lado. E aqui, ó, é o final comigo, com a minha foto aqui. Eu não vou demonstrar hoje como pôr isso aqui, né? Esse contorno branco com a sombra. Todas as fotos com sombra, ó. Que é legal também. Dá um outro toque na foto, né? Olha essa sombra que legal que ficou. E as pessoas realmente ficam querendo aprender como é. Então, vamos lá. Vou entrar lá no Canva. E será tudo pelo celular. Primeira coisa importante aqui pra saber. Eu tenho que calcular quantas fotos eu quero pra poder fazer isso aqui. Eu vou pôr o tamanho customizado. Então, nesse maisinho aqui. Eu não escolho um post aqui, ó. Tá vendo? Já tem uma pra post. Só que aí ficaria só uma foto. E eu quero o carrossel que você arrasta pro lado. Então, eu venho customização. Aqui, nesse tamanho, será 1080. E esse tamanho aqui, será a quantidade de fotos vezes 3. Por exemplo. Vamos entrar na calculadora aqui. Então, vamos supor que eu queira somente 3 fotos. 1.080 vezes 3. Então, aquele tamanho seria 3,240. Vamos fazer 1 com 4. Então, 1.080 vezes 4. 4,320. Então, vamos voltar lá no nosso Canva. Nós já sabemos o valor que temos que pôr ali. Então, já pusemos 1.080. E aqui, 4,320. E aí, criar um novo design. A partir do momento que criou, ele vai abrir todos esses aqui que você pode fazer. Tá vendo? Que são legais também. Mas, nós vamos fazer um do zero. Que é o mais interessante. Então, em primeiro lugar, vamos em elementos. E pegar um quadrado. Vou aumentar. Bom, depois que você acertou esse tamanho certinho. Você tem que saber agora, né? Tem que ser dividido em 4 partes iguais. Para você saber exatamente onde é o meio. Onde você tem que pôr a figura para aparecer naquele meio. Como fazer isso? Vem aqui no sinal de mais. Pega um quadrado. Esse quadrado, você vai ter que aumentar ele. E arrastar aqui para o canto. Arrastou. E você muda a cor. Que é para você saber. Vou pôr essa cor aqui. Duplica. Tá aqui, ó. Para duplicar, é aqui nesse sinalzinho. Se não estiver aqui no seu celular, ele estará aqui embaixo. Então, dupliquei. Arrasto. Bem juntinho aqui. Duplica novamente. Só que aqui eu vou mudar a cor novamente. Só para você ter ideia de onde você está. Duplicou. Arrasta. E muda a cor novamente. Muito bem. Esse é o primeiro passo. Agora, clica no sinal de mais. Vem aqui em uploads. E aí você vai buscar uma foto que você tenha tirado o fundo dela. Se você ainda não sabe como tirar o fundo, eu tenho outros vídeos aqui no canal explicando como fazer isso. Eu vou ser utilizando o remove.bg. Então, eu vou pegar a foto dessa moça aqui. Eu vou pôr essa moça aqui no meio. Só que eu vou aumentar o tamanho dela. Uma outra coisa que eu também não demonstrarei. É como pôr aquela sombra. Porque eu já tenho uma videoaula demonstrando também. Então, aqui, ó. Nessa parte. A pessoa, quando estiver vendo lá no Instagram. Ela vai estar vendo essa moça aqui no meio. E eu sei que ela está no meio. Porque, olha. A divisão, né? Nesse caso, eu estou querendo mostrar essa camisa, na verdade. Que é a camisa da minha coleção. Com o meu logo, o meu nome e o nome do meu canal. Carlos Miso Kensou. Aí eu venho aqui. Eu quero escrever alguma coisa. Sinal de mais. Texto. E vou escrever assim. Vou pôr a setinha aqui. Elementos. E posso escrever seta ou arrow. Que é em inglês. Que é essa palavra aqui, ó. Arrow. Aí eu posso pôr essa setinha mesmo. Se quiser uma coisa mais discreta. Diminui ela um pouco. Pronto. Vamos fazer ela pontilhada assim. E aí eu posso escrever em cima. Arraste para o lado. Ou não. A pessoa já vai entender que é uma setinha aqui. Quero aprender. Aí desse lado aqui, nesse meio, eu vou pôr uma outra foto. Aí você vem aqui, copia e manda lá para o outro lado. Mesma coisa aqui. E não põe essa setinha no último, porque aqui é a chamada para ação. E aqui você pode escrever link na Bill. Põe o link da Hotmart. Alguma coisa que você queira vender. Ou então o link do seu canal, como quiser. Então, vamos baixar. Pronto. Baixou. Minhas fotos. Pronto. Terminou. Já está nas minhas fotos. Já baixei. Agora nós temos um outro processo para fazer. Porque eu tenho que recortar essas fotos aqui. E para isso, eu vou demonstrar um outro aplicativo grátis. Que é o Grid Post. Você abre o aplicativo. Create Grids. Criar Grids. Panorama Crop. Cortar a foto de panorama. É a foto que a gente acabou de fazer. E aí ele dá a opção Quantas, né? Você pode ver que já está no 1x1. Que é o post celular do Instagram. E aí você fala... São 4 fotos. Então eu corto em 4, né? Que é essa 1, 2, 3, 4. E pronto. Você põe Done. Fade. Aí, depois que ele já recortou para você. Essas daqui. E aí ele já pede para abrir o seu Instagram. Você abre. E aí ele já está tudo recortado aqui embaixo. Está vendo essas 4 fotos? Primeiro lugar eu vou pôr aqui, né? Senão eu não consigo postar mais de uma foto. Essa é a primeira foto. Segunda foto. Terceira foto. Quarta foto. Aperto Next. Next outra vez. Eu vou escrever qualquer coisa aqui. Pelo seguinte. Eu vou deletar. Eu vou só postar para que você veja. Quer aprender? Aí já vai para o lado. Você pode ver que está tudo no meio. Só não tem aquelas sombras, né? Eu vou fazer o próximo vídeo.